Olha, o Procon está fiscalizando os postos de combustíveis para verificar se os estabelecimentos já estão repassando a redução do ICMS da gasolina para o consumidor. A expectativa é que a queda continue e o valor do litro do combustível fique cada vez mais acessível. Para o motorista de aplicativo ainda não dá para encher o tanque, mesmo com a redução da gasolina. Nos dias de hoje está mais difícil, para a gente que é motorista de aplicativo, está andando com o tanque cheio, está meio complicado. Quem anda de moto também sofre. Sidney quer que o preço do combustível fique abaixo de 5 reais. Eu acho que deve baixar mais um pouco, porque tem algumas regiões no norte do nosso país que a gasolina está custando 5 reais e 14 centavos. A Alde não tem refinaria próximo. Nós temos a refinaria aqui em Madre Deus, da Bahia, e aqui no estado, ao lado, a gasolina ainda custa 5 reais e 98. A gente está sofrendo, a gente que trabalha com carro a diesel, que praticamente carrega o Brasil nas costas, não pode contar com esse favorecimento. Já faz mais de uma semana que o governo reduziu a alíquota do ICMS do combustível para aliviar o bolso do Sergio Pano. Agora, alguns postos já começam a reduzir os valores dos combustíveis. Neste aqui, a gasolina está custando 5,89. Mesmo assim, o consumidor pede fiscalização para saber se os empresários estão realmente aplicando o preço mais justo. Tem que marcar em cima, porque nessa briga de gigantes, quem não pode perder é o povo. Quem faz a fiscalização dos preços é o Procon. Nesta quarta-feira, as equipes do órgão de defesa do consumidor estiveram em alguns postos do interior e da capital do estado. Quem ainda não cumpre com a política de preços vai precisar seguir a lei. Segunda e ontem foram fiscalizados 13 postos. Na semana anterior, nós já notificamos as distribuidoras de combustível. Foram as primeiras que nós recebemos denúncias. Então, recebemos denúncias das distribuidoras, fizemos as notificações, elas estão no prazo de defesa, apresentação de nota. E desde segunda-feira, estamos notificando os postos. Além do preço na bomba, os postos precisam expor o que é pago de imposto sobre o combustível. Isso também foi fiscalizado. Isso, são duas tabelas distintas que agora o posto vai ter que ter. A tabela de cima, que é a tabela que já tem que estar visível, ele faz acesso desde o mês de fevereiro. E a tabela que agora eles já estão colocando aqui embaixo, que é uma nova adequação. Essa tabela de baixo vai estar com valor antes dessa redução fiscal.